No último vídeo, eu tentei refazer aquele negócio que aquela criança psicopata do Toy Story faz Só que eu não tinha lupa Então eu tentei fazer com óculos da minha mãe, né? É, e não deu nada certo Então meu pai pegou uma lâmpada vazia, colocou água e mostrou que com a lâmpada dá certo Mas demora muito, velho Eu ia ter que ficar três dias segurando ela com esse negócio aqui pra começar a sair fumaça, mano Então eu comprei algo mais mortal Algo mais perigoso, é Eu ia fazer suspense, mas eu mostrei, eu fui burro pra caralho agora Essa lupa vai passar por todos os desafios que o óculos falhou E vamos ver se ela consegue Você será derretida, sua safada Primeiro desafio Tá, eu falei miseravelmente tentando derreter esses cubos de gelo, mas agora vai, ó Ó, seguinte, eu vou ensinar Essa bolinha, quanto menor ela ficar, mais quente ela fica, tá ligado? Falei tudo estranho, mas vocês entenderam Cara, mas parece que não tá derretendo, meu Deus do céu Tá, gelo eu acho que é muito gelado e não dá pra esquentar com esse negócio A Jenny não pegar o gelo O segundo desafio Tá, eu juro que se não esquentar esses fósforos aqui, velho Eu vou tacar fogo nessa lupa Porque eu não aguento mais frustração nessa vida Ó Cara, eu fui mó rapidão, velho O banco, o banco, o banco Nossa, fudeu Nossa Terceiro desafio Tá, esse aqui, pelo amor de Deus, não pode decepcionar, mano Eu vou apontar e vai estourar Ah lá, hein Pera aí, cadê, cadê o banco? Aí, apontei e estourou Apontei e estourou Apontei e estourou Ó, quarto desafio Tá, nesse desafio eu tentei derreter uma garrafa de água, entendeu? Com água dentro Eu não sei em que mundo eu tava Que eu pensei que isso ia dar certo Mas, em resumo, eu fiquei 50 minutos aí E a Jenny vinha só Aconteceu, porra, ali Quinto desafio Cá estamos nós, mocinha Por favor, derreta rápido Porque eu não aguento mais ficar segurando essa lupa Depois de eu ficar meia hora tentando derreter aquela garrafa Olha ali, ó Olha ali, tá saindo fumaça, velho Tá saindo muita fumaça, aliás Fumaça pra caralho Vamos ver, vamos ver Ó, aparentemente Não derreteu, velho Tá me... Ah, tá queim! Foi um rombo na testa da boneca, mano Queima mesmo, velho Testou o desafio Tá, essa aqui é mais uma experiência, entendeu? Dizem que quando eu aponto pra preta Eita, pô, não foge não A preta estoura e a branca não Ó, cacete, foi muito rápido E a branca eu vou ficar a vida inteira Nunca vai estourar Pronto, Jennifer Fiz a experiência Seja feliz agora Seja feliz